Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Tá Na História, nosso quadro que já é marca registrado aqui no canal, que rola todas as quintas-feiras e hoje vamos contar a história de mais um campeonato regional, dessa vez a Copa Sul Minas. Vamos falar de todas as edições, clubes que disputaram a competição, fórmula de disputa, campeões e muito mais. Fica até o final do vídeo para não perder nada dessa competição que reunia os times do Sul e de Minas Gerais e que servia também para classificar as equipes para a Copa dos Campeões. Antes, se não é inscrito, se inscreve no canal e ative o sininho para receber as notificações. Não esquece de deixar o like. A Copa Sul Minas aconteceu entre 2000 e 2002 e era disputada por equipes do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e de Minas Gerais. Foram apenas três edições, mas que deixou muitas recordações, principalmente para os torcedores mineiros. Vamos começar pela edição de 2000. Os torneios regionais abriam a temporada brasileira e em 2000 a Copa Sul Minas aconteceu entre janeiro e março daquele ano. Para a competição do ano de 2000 eram 12 participantes, quatro representantes do Paraná, três do Rio Grande do Sul, três de Minas Gerais e dois de Santa Catarina. E essas 12 equipes foram divididas em três grupos, cada um com quatro equipes cada. As equipes se enfrentavam dentro do seu próprio grupo em jogos de ida e volta. E ao final das seis rodadas, os primeiros lugares de cada grupo, além do melhor segundo colocado, avançavam para as semifinais. No grupo A, tínhamos Internacional, Atlético Paranaense, Havaí e América Mineiro. Avançou para a semifinal o líder, América Mineiro, que terminou a primeira fase com 11 pontos, e o Atlético Paranaense, que foi o melhor segundo colocado, fazendo também 11 pontos. No grupo B, tínhamos Grêmio, Atlético Mineiro, Figueirense e Paraná. No grupo B, só o primeiro lugar classificou, e foi a equipe do Paraná Clube. Já no grupo C, tínhamos Cruzeiro, Curitiba, Juventude e o Grêmio Maringá do Paraná. No grupo C, avançou também só o primeiro lugar, que foi o Cruzeiro. Então, tínhamos nas semifinais América Mineiro e Atlético Paranaense, vindo do grupo A, Paraná, vindo do grupo B, e o Cruzeiro, vindo do grupo C. Sobraram dois times do Paraná e dois de Minas Gerais. Nas semifinais, tivemos os confrontos entre Paraná e Cruzeiro, onde tivemos um empate na primeira partida e uma vitória do Cruzeiro na segunda. Já na outra semifinal, tivemos Atlético Paranaense e América Mineiro. Tivemos dois empates por 2x2, e o América avançou, passando pelo Furacão, na disputa de penalidades. Então, teríamos uma final mineira entre Cruzeiro e América. O Coelho não tomou conhecimento do Cruzeiro e venceu os dois jogos, um por 1x0 e outro por 2x1, e ficou com o título de campeão da Copa Sul Minas do ano de 2000, consagrando assim o primeiro campeão da competição. Em 2001, a competição teve um formato semelhante ao do ano anterior, sem maiores modificações na fórmula de disputa. Para 2001, a grande diferença foi que tivemos todos os estados com o mesmo número de participantes. Três equipes para cada estado, e cada grupo tinha uma equipe de cada estado, impossibilitando assim clássicos estaduais já na primeira fase da Copa Sul Minas naquele ano. No grupo A tínhamos Grêmio, Coritiba, Figueirense e América Mineiro. O primeiro lugar do grupo foi a equipe do Coritiba, posição que já garantiu o cojo nas semifinais. O segundo lugar foi o Grêmio, que também avançou por ter sido o melhor segundo colocado. No grupo B tínhamos Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Marcílio Dias de Santa Catarina e a equipe do Caxias. O Galo conseguiu o primeiro lugar do grupo e avançou diretamente também para as semifinais. Já o Furacão, que foi o segundo lugar, não conseguiu avançar. No grupo tínhamos Internacional, Cruzeiro, Paraná e Joinville. A equipe do Cruzeiro foi o primeiro lugar e se garantiu nas semis. Já o Inter, que foi o segundo, não conseguiu se classificar por índice técnico. Nas semifinais então tínhamos Coritiba e Grêmio, vindos do grupo A, Atlético Mineiro, vindos do grupo B, e o Cruzeiro, que veio do grupo C. Tivemos então os confrontos Grêmio e Coritiba, um empate por 2x2 e uma vitória do Coxa, garantiram o Coritiba na grande final da Copa Subminas do ano de 2001. Na outra semifinal tivemos o clássico entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, um empate por 1x1 e uma vitória do Cruzeiro, garantiram o Cruzeirão da Massa, o Cabuloso, na decisão contra a equipe do Curitiba. Na grande final tivemos superioridade absoluta do Cruzeiro. O Cabuloso venceu os dois jogos 1x5x0 agregado, para não pôr dúvida no merecimento do título do Cruzeiro, e garantindo assim para Minas Gerais o segundo título da competição. Dessa vez foi o Cruzeiro. Vai Cabuloso! Em 2002 tivemos a última edição da Copa Subminas. Um pouco mais alongado, o torneio foi de janeiro até maio, e teve uma reformulação geral na fórmula de disputa. Saiu de 12 para 16 equipes, e teve mudanças na fórmula de disputa também. Para 2002, as equipes se enfrentavam todos contra todos, mas apenas em jogos de ida, na primeira fase, totalizando assim 15 rodadas. E no fim, as 4 melhores equipes garantiam vaga nas semifinais. Como já foi dito, eram 16 equipes, 4 de cada estado. Disputaram a Copa Subminas de 2002, as equipes do Cruzeiro, Atlético Mineiro, América e Mamoré, de Minas Gerais. Do Rio Grande do Sul, tínhamos o Grêmio, o Internacional, o Juventude e o Pelotas. Já do Paraná, tínhamos o Huracão, o Atlético Paranaense, o Curitiba, o Paraná e a equipe do Malu Tron. E de Santa Catarina, tínhamos Figueirense, Criciúma, Joinville e Tubarão. Após o fim das 15 rodadas da primeira fase, conseguiram classificar para as semifinais, as equipes do Cruzeiro, Atlético Paranaense, Grêmio e Atlético Mineiro. Nas semifinais, tínhamos o primeiro enfrentando o quarto da primeira fase e o segundo enfrentando o terceiro. Então as semifinais ficaram assim. No primeiro lugar da primeira fase, o Cruzeiro pegou o quarto do Atlético Mineiro. E mais uma vez, o Cruzeiro foi o algoz do seu rival. Depois de dois empates nas semifinais, o Cabuloso avançou para a final após cobranças de pênaltis. Na outra semifinal, o segundo do Atlético Paranaense pegou o Grêmio. Um empate e uma goleada por 5x1 garantiram ao Furacão o direito de disputar a final da Copa Subminas de 2002 contra a equipe do Cruzeiro. Na final, o Cabuloso venceu logo os dois jogos, novamente para não deixar margens sobre o seu merecimento. O Cruzeiro sobrou na competição. Primeiro lugar da primeira fase, eliminou o grande rival nas semifinais e na final venceu os dois jogos contra o Atlético Paranaense. Um campeonato perfeito para o Cruzeiro. Dali Raposa, novamente, campeão da Copa Subminas. Campeão não, bicampeão, hein? Para 2003, o calendário do futebol brasileiro foi modificado e tivemos a extinção das competições regionais. Mas, deixaram muitas saudades para o torcedor, principalmente quando se viu o sucesso que é hoje a Copa do Nordeste. Eu, particularmente, queria muito a volta dos regionais, sendo curtos até por conta do calendário, com os participantes dos regionais entrando apenas numa fase final, o mata-mata dos estaduais. E vocês? Conta pra gente aí. Vocês são a favor dos regionais? Vocês queriam ver os regionais no calendário brasileiro do futebol? Conta pra gente. Escreve aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve também no nosso canal, se ainda não for inscrito. E, se for fã dos regionais ou do nosso futebol do passado, a dica é acessar a nossa playlist, que está na história. Tem muita coisa boa lá. Tem vídeos sobre regionais, como a Copa Centro-Oeste, a Copa Sul, a Copa Norte-Nordeste, entre outros. E não tem só regionais não, hein? Tem muita coisa boa lá. Tem também Copa João Avelãs, tem o título do Atlético Mineiro no Brasileirão de 71. Muita coisa lá você vai gostar. Acesse. Acesse que você não vai se arrepender. É só ir lá em playlist. Segue também o Gozaço no Instagram e no TikTok. E até a próxima. E até a próxima.